E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Como prometido, aqui está os desenhos que eu falei que eu ia mostrar nesse vídeo, os meus esquetes. Aqui tem muita história pra contar, muita prática, muita dedicação. O começo do meu realismo está aqui, o começo do realismo na minha vida está aqui. E vem comigo que eu quero te mostrar em detalhes essa minha caminhada no desenho realista. Então vamos lá família, aqui estão os 5, os 4 esquetes e esse daqui é uma pasta minha muito, mas muito antiga mesmo. Deixa eu só ver se tem, ela não vai nem soltar daqui ó. Ah, soltou. É muito antiga essa pasta galera, eu acho que eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos. Quando eu adquiri essa pasta aqui e quando eu fiz esse desenho aqui também ó. Então eu vou começar por ela, que ela é a mais antiga. Então eu vou começar por ela. Deixa eu só ver se vai ficar com brilho aqui, não. Mas eu vou dar um zoomzinho aí. Então vamos lá. Esse daqui foi um problema que eu tive no canal, aí eu tive que remover o vídeo, refazer o vídeo e cortar isso daqui ó. E mostrar tudo de novo. Ó, desenho que eu fiz. É muito antiga essa pasta, vocês não fazem ideia. 2008 ó. Quantos anos não faz? Tudo de 2008, 2008, 2008. Eu não manjava de folha. Sabia nada de desenho, só manjava de lápis, que era Faber-Castell. Só Faber-Castell ó, folha sulfite. Nossa, cheiro de mofo subiu agora aqui. Outro ó. Vários erros. Aqui eu não manjava de contorno, de fazer line art com caneta nanquim, caneta hidrográfica, sabe? Eu fazia tudo a caneta ó. E por que que eu não recomendo caneta? Muitas pessoas defendem a caneta aí. Mas por que que eu não recomendo? Porque, não, eu vou ter que pegar pra mostrar de perto isso daqui. Esse daqui tá feio demais. Eu vou ter, ó. Tá vendo? Por que que eu não recomendo caneta? Por causa disso ó. Entendeu? Então, invistam em uma caneta nanquim. Existem várias hoje em dia no mercado. Antigamente era só estábilo e as profissionais. Hoje em dia existe várias. Tem caneta de 5, 4, 3 reais aí. Ó. Só com um bique, ó. Imagina como demorou isso aqui. Só desenho antigo. Não sei por que que eu tô mostrando de lado, né? Olha aí, ó galera. É muito erro de pintura. Esses daqui é de folha de caderno, ó. Feito na folha. Fazendo o meu caderno da escola mesmo. Em aula vaga, ó. De baixo também. Ó. Quando eu fazia mais grafite. Na verdade eu só fazia isso, né? Tudo folha de caderno. Esse aqui é anti... Esse aqui... O verdadeiro mesmo é numa folha... O verdadeiro mesmo é em preto e branco. Eu não sei onde ele foi parar. Eu acho que eu acabei perdendo ele. Porque teve uma pasta que eu perdi. Aí eu refiz o desenho. Eu tinha feito em duas versões. Colorido e preto e branco. E a preto e branco é muito mais antiga do que essa que é em 2009, ó. Essas daqui é tudo de 2009. Aí eu já fui melhorando, ó. Tá vendo? Não tá na sequência certinha aqui também, não. Ó. Eu fui melhorando nas letras. Foi nesses desenhos que eu aprendi a fazer, ó. Degradê. Eu treinava muito isso. Apertava e ia soltando. Apertava e ia soltando. Apertava e ia soltando. Apertava e ia soltando. Então se você não treinar... Você não vai ter história pra contar, sabe? Ó. Esse aqui era outro estilo de degradê que eu praticava. Assim, ó. E soltando. É um degradê riscado, esse daqui. Ó. Muitas pessoas acham que eu comecei já fazendo rostinho. Já manjando de pintura. Já tive muitos. Aí, ó. Desenho completo. Nossa, ó. Esse desenho aqui, eu não tinha condição de comprar um adesivo, né? Aí eu peguei e fiz. Mas, ó. É esse adesivo aqui, ó. Hello, my names. Aí eu mesmo fiz o meu. Quando eu comecei a tentar fazer uns rostinhos. Nossa, eu queria saber que ano que eu fiz isso. Ó. Pra quem não sabe, eu já fui produtor de música eletrônica. Eu já produzi músicas eletrônicas. Mas desistir. Feito a caneta, ó. Já apichei muito. Aprendi muita coisa com isso. Isso aqui é desenhos enormes. Não vai dar pra mim tirar eles daqui e abrir. Porque tá tudo descolado. Pra mim rasgar isso aqui é rapidinho. Ó. Isso aqui é outra parte, ó. Isso aqui era na época da escola. Nossa, eu era muito... Eu acho que eu tava na quarta série. Quando eu fazia desenhos assim pra vender. Eu pegava aquelas revistas, né? De tatuagem. Aí eu desenhava e vendia pras pessoas. Aí isso daqui já... Eu já tinha 17 anos. Quando eu zoava o pessoal da escola. Zoei o moleque. Zoei a professora. E aqui tem uma renca de desenho de uma galera. Ah. Acho que tá aqui, ó. Ah, não. Não é, não. Tem uns lambi-lambi aqui. Desenho feito pra feira cultural da escola. Ah, esse aqui, ó. Versão preto e branco. É muito antigo esse desenho. Vocês não fazem ideia. Esse aqui é um desenho de um amigo meu da escola. E aqui acabou. Muito antiga essa pasta, hein? Esse... Eu não vou mostrar por ordem, tá? Os sketch. Eu vou mostrar do jeito que tá aqui, ó. Esse aqui foi um que eu fiz. Só que eu só vou contar rapidinho. Alguma coisa sou. Não, pra não ficar fora de ordem. Eu vou mostrar esse daqui. Que foi quando eu decidi começar a usar, assim. Folha mais grossinha. Eu não manjava ainda. Aí eu adquiri esse sketch lá na galeria do Rock. Eu paguei muito caro nesse sketch aqui. Mas, comecei a fazer desenhos mais elaborados, ó. Mais bem trabalhados. Olha esse aqui, galera. Eu passava um mês pra fazer um negócio desse. Não tinha disciplina pra desenhar. Eu gostava muito, mas eu não desenhava todo dia, não. Ó. Tipo, quando eu enjoava de jogar videogame, eu ia lá. Quando eu não tinha lugar pra sair, eu ia lá. Mas eu desenhava muito, ó. Muitos desenhos, assim. Sabe? Teve uma época, acho que foi... É, acho que foi a partir desse, ó. Que eu comecei a fazer na faculdade. É, foi. A partir desse, ó. Desse pra lá, eu fiz tudo na faculdade, ó. Eu lembro desse dia aqui também. Era uma aula muito chata. Aí eu fiz esse desenho. Fiz esse desenho. Tudo na faculdade, ó. Faculdade. Aí é que eu fui enjoando, galera. De fazer letra, sabe? Comecei a querer fazer mais personagem. Treinar mais o desenho. Que eu vi que as pessoas gostavam mais quando eu postava. Era a época de postar no Instagram. Não, postar no Instagram não. Postar em página do Face. De ter página. Aí aqui eu já vi que ia demorar muito pra fazer esse fundo aqui. Hoje em dia eu faço rapidinho isso daqui. Mas olha a minha pintura, como que era, ó. Partes de sombra eu apertava. Partes mais claras eu deixava mais claro. Era basicamente assim a minha pintura, ó. Aqui eu não tinha lápis preto. Eu contornava com lápis de escrever. Aqui, ó. Tudo lápis de escrever. Não tinha essa de lápis preto, não. E isso daqui é contorno de estábulo. Foi quando eu descobri a estábulo. Ó. Aí aqui eu fui percebendo que a galera não tava ligando pra isso, ó. Tava ligando pra isso. Tava curtindo isso. Aí eu fui parando, ó. Falei, quer saber? Vou parar de ficar fazendo essas letras, ó. Aí até apaguei desenhos. Que não vai dar pra ver direito. Mas eu até apaguei desenhos. Até tentei. Aí falei, não. Vou começar a pegar mais firme. Aí isso aqui foi o meu primeiro realismo, assim, que eu levei um pouquinho mais a sério. Vou até virar um pouquinho que tá muito claro aqui. Deixa eu puxar um pouquinho a câmera pra baixo. Preto e branco eu achei que não ia ficar assim. Ó. Todo dia eu chegava do trabalho e praticava um. Todo dia. E todo dia eu terminava um. Ó. Deixa eu puxar mais pra cima. Ficava vendo fotos. Olha, ó. O que eu falo pra até aluno. Treinem percepção. Pra vocês saberem. Se o desenho vai ficar certinho na folha ou não. Olha isso. Olha isso aqui. Ó. Aí corta a cabeça. Muito feio fazer isso, ó. Muito suave. Então por isso que hoje em dia eu pratico. Dois a três dedos. Queixo. Cabeça. Deixa um dedo. Então a cabeça é basicamente isso, ó. A cabeça do meu personagem. Basicamente isso. Tentei fazer o Michael Jackson. Eu não tinha nem lápis de escrever, galera. Lápis de escrever não. Lápis graduado. Eu tinha acho que o mais claro. Que é o HB, eu acho. Ou é o H. E o... 1,4B só. Aí aqui eu comecei a praticar percepção, ó. Como meus esboços estavam muito feios ainda, ó. Comecei a praticar percepção. Vários estudos tem aqui, ó. Aí esse aqui, eu já levava o sketch pro trampo. E treinava na hora do almoço. Ficava, ó. O lápis, a borracha. E, ó. Com o celularzinho aqui de lado, ó. Ao invés de ficar descansando, ficava lá desenhando. Aí eu terminava na faculdade, ó. Esse aqui foi feito na faculdade. Olhando só no celular. Ó. Esse aqui era pra ser a Madonna. Eu desenhava muita mulher antigamente. O que eu achava mais fácil. Porque era pouco detalhe de rosto. MC Guimei. Whis califa. Aqui eu já fui adquirindo uns lápis, ó. Tá vendo? Evolui. Esse aqui eu fiz abaixo que só com lapiseira. E apliquei um pouquinho de 4B aqui nessas partes escuras. Fiz na faculdade. Nessa época aqui, a galera da sala já ficava admirando muito. Porque eu chegava lá com o caderno e abria assim, ó. Toma. Começava, ó. Celularzinho aqui. Fazendo do lado. Aí eu falei. Meu, não vou fazer mais grafite. Porque a galera gosta disso, ó. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria, tipo, ser reconhecido pela minha arte. E que o grafite eu não tava conseguindo. E eu não gostava de realismo, viu? Não gostava. Mas depois que eu comecei a fazer, eu vi que eu precisava fazer isso. E eu aprendi a gostar lá na faculdade. Faculdade de design gráfico, viu? Isso aqui foi uma assinatura que eu tenho de um grande grafiteiro. Ó. Não sei se alguém aí conhece. Albinho. Esse aqui é outro da minha quebrada. Que é o Nick. Esse aqui tem história, viu? Aí eu adquiri esse daqui, ó. Pois aquele tava muito bagunçado. Grafite com realismo preto e branco. Eu falei. Não. Eu vou comprar um. E só vou desenhar realismo colorido. Aí eu comprei esse daqui, ó. Aí eu tentei fazer um olho de primeira. Mas como eu não pratiquei nada antes. Ramelei e acabei apagando. Mas não apagou completamente. Lembrando. Nesse caderno aqui. Eu não manjava de borracha elétrica. Caneta posca. Caneta gel. Lápis. Eu não sabia de marca de lápis nenhum. Não conhecia Prismacolor. Carandai. Não conhecia nada. Só sabia de Faber Castell. E comecei a entender sobre folhas. Aí aqui já era uma folhinha mais grossa. Mas deve ter uns 90 de gramatura isso aqui. Aí eu fiz esse, ó. Preto e branco. Era pra ser um colorido. Mas como eu ramelei aqui. Até amassei. Eu fiquei com medo. Aí eu falei. Não. Vou fazer um preto e branco. Nem sei que japonês que é esse. Só sei que eu não terminei. Aí voltei, ó. Nesse caderno aqui eu coloquei uma meta na minha vida. Toda vez que eu chegasse do serviço. Eu não ia levar esse caderno mais pro serviço. Mas toda vez que eu chegasse do serviço. Eu ia fazer um desenho. E quando eu tivesse aula da faculdade. Eu ia fazer o desenho lá. Então, ó. Todo desenho que eu mostrar aqui foi feito em um dia. Em um dia não. Em três horinhas. Ó. Vou mostrar até um pouquinho rápido. Aí aqui, ó. Até arrisquei um pouquinho no colorido. Mas muitos erros. Tá com uma... Um brilho lascado aqui. Deixa eu diminuir a luz aqui. Acho que melhorou. Olha isso. Só desenho antigas. Um por dia, viu? É por isso que eu falo. Pratiquem. Vocês não vão aprender. Se não tiver isso, ó. Persistência e prática. Ó. Um por dia, tá? Tem pessoas aí que demoram um mês. Pra fazer um desenho assim. Preto e branco. E depois reclama. Que não evolui. Não vai pra frente. Esse aqui foi o da Leste. Ó. Aí aqui eu já comecei a me desanimar do preto e branco. Porque eu gosto de desafio. Ainda não tava tendo desafio. É claro que eu não aprendi 100%. Eu aprendi uns 10% aqui, ó. Aqui foi um tutorial que eu fiz pro canal. Desse esboço. Live que eu fiz pro canal. E acabou. Só que eu queria algo maior. Porque aqui eu ficava muito limitado. Aí eu fui e comprei esse daqui, ó. Que agora eu vou puxar pra cima. E comecei a fazer uns desenhos coloridos, ó. Aí aqui eu falei. Não. Eu vou fazer o que eu fazia nas letras. Mas eu vou fazer em rosto agora. Agora eu vou ter que aumentar o brilho aqui. Muito antigo isso daqui, viu família? Eu tô mexendo na câmera toda hora pra ajustar aí pra vocês. Olha isso. Muito antigo. Pena que não tem a data aqui, viu? Mas eu não tinha nem assinatura, ó. Tiago Art Drawing. Olha o que eu assinava. Bem-vindo ao meu talento. Aqui eu falei. Não. Aqui. Nessa época aqui. Ah. Prisma Color. Mas eu falei. Tá muito distante isso de mim, viu? Ó. Eu não tinha nem direito. Todas essas cores aqui que vocês estão observando. Era da época lá da escola. Então eu não tinha condição nem de comprar lápis pra esses desenhos aqui, ó. Lápis linha escolar. Mas eu fazia com o que dava. Olha a minha pele como que era. E não era um por dia. Aqui era um por mês. Era bem diferente. Eu não tinha muita disciplina aqui, não. Vou confessar. Ó. Proporção, erro. Olha isso aqui. E nesse desenho aqui, foi aonde eu fui atrás de um artista que já fazia isso nos desenhos dele, né? Já manjava. E perguntei pra ele sobre caneta branca. Porque eu observei no desenho dele. Nessa época, galera, eu pegava o desenho das pessoas, salvava no meu celular e dava zoom. E ficava estudando ali cada detalhe. Ficava meio que deduzindo. Como ela fez isso? Como ela fez aquilo? E eu via, né, no cabelo do desenho dele, tinha os efeitos de branco por cima e por baixo. Eu falei, como ele fez isso? Eu preciso aprender. Preciso, preciso. Fui atrás. Perguntei pra ele. Ele me demorou muito pra responder. Aí eu já tinha descoberto que era caneta gel da Mitsubishi, né? Essa daqui, ó. Feito com ela. Aí eu comecei a aplicar. Aqui eu não consegui aplicar muito bem. Por quê? Porque não era a Mitsubishi. Era uma outra que eu havia comprado. Era essa aqui, ó. Eu tenho ela até hoje, ó. Não sei nem que marca isso aqui. Soft Color. Mas eu tenho ela até hoje. Tá ali, ó. E ela não riscou muito bem. Aí eu falei, eu vou aprender. Tem até a data, ó. 2015. Muitos anos, né? Ó. Como eu não consegui fazer muito aqueles efeitos ali, eu comecei a parar de aplicar eles, ó. Eu nem aplicava mais. Porque não pegou direito. Aí eu falei, ah, vou fazer com o que eu tenho mesmo. Depois eu aprendo isso daí. Mas aqui, ó. Eu não sabia sobre borracha elétrica, borracha manual. Isso aqui era tudo feito na mão mesmo. Aí aqui foi o grande desenho que me desanimou. Eu tentei fazer ela de novo, né? Eu mostrei ela em preto e branco. Eu tentei fazer ela de novo. E não consegui concluir. Por quê? Porque na referência tinha muito detalhe. E eu coloquei isso como obstáculo na minha vida e no desenho. Eu falei, eu não vou conseguir. Então eu vou parar. Então esse, ó. 2016. Olha como eu demorava, galera, ó. 2016. 2016. 2016. E parei. Ou seja, 2016 até 2017. Em março. Acho que foi em março ou fevereiro. Foi que eu voltei com o desenho realista. 2017. Então eu fiquei um aninho aí, ó. Parado, ó. Sem fazer nada. Não tem nada aqui, ó. E ao decorrer de 2017, eu decidi comprar um sketch. Pra quê? Pra fazer doodle art. Esse sketch aqui eu deixei especialmente pra isso. Inclusive tem uma folha aqui que eu fiquei curioso pra saber o que é. Deixar aqui de lado. Mas, ó. Faziozinho. Por quê? Porque eu fiz dois e me desanimei, sabe? De fazer esse estilo pro canal. Porque não teve muito interesse. Esse daqui foi o meu primeiro doodle art com os marcadores da Touch 5. Foi logo quando eu adquiri. Um vídeo muito legal. Foi quando eu ainda tava meio noob nas edições de vídeo. E esse aqui foi o outro que eu fiz logo quando eu se mudei pra essa casa que aqui estou. Foi quando eu já tinha batido, né? 100.000K. Mas não foi o especial esse aqui não. O especial Draw My Life. Só foi esses dois, ó. Vaziozinho o sketch, ó. Então, eu acho que eu vou começar a preencher esse sketch com alguma coisa. Isso aqui foi os adesivos que eu colei no vídeo mesmo. Então, é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Ah! Foi a minha primeira canção... Nossa, eu vou guardar isso aqui, viu? Foi a minha primeira canção layout que eu adquiri. Olha quantos gramas ela era. Nossa, isso é muito antigo. Vou deixar guardadinho. Ah, eu usava isso aqui por baixo pra não transferir pra outra folha quando eu passava o marcador. Agora eu sei porque ela tá ali. Então, é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Todos esses desenhos que eu mostrei aí foi basicamente o meu início no desenho realista. Não foi na vida, foi no realismo. Foi esses desenhos que eu mostrei aí. Mostrei bastante pra vocês a minha dedicação, a minha persistência no assunto. Então, tudo que eu sei hoje foi por conta de prática. Ou seja, todo mundo consegue. Basta ter essa dedicação, querer fazer isso e nunca desistir. Eu já desisti várias vezes. Mas, aqui estamos, ó. 2017, já estamos em 2021. E eu ainda continuo com esse canal aqui. Por mais que não tenha muita visualização, muito engajamento. Aqui estou. Continuando com esse maravilhoso sonho. E pra você que deseja aprender a desenhar e a colorir. Não assim. Melhor que esses desenhos aí que eu mostrei. Primeiro link na descrição. Fechou? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho